Com mais de 8 milhões de pré-registros e um nome de série, é claro, de filmes extremamente famosos, um dos jogos mais promissores acaba de chegar no Brasil. Partiu virar aquele bruxão? Fala galera, ZigFeed aqui é claro, na área, finalmente trazendo um vídeo desse jogão aqui, porque além de tudo estava faltando jogão aqui nesse canal como indicação, galera, naquela série que vocês conhecem que chama Zig! Com certeza Hogwarts Legacy, né galera? Ai galera, eu estou gravando o vídeo desse jogo aqui, é claro, ao vivo, numa maratona de Zigratron maluco aí, e é claro, Magic Awakening, jogão do nosso Harry Potter aí, uma das mais aclamadas obras desse estilo galera, agora, num jogo mobile maravilhoso para você jogar online, que você pode até jogar com a rapaziada e a galera. Então, eu estou até fazendo o download aqui para completar o jogo, nós estamos aqui no server chamado Okami, né, porque ele espalha aqui as regiões bonitinhas da Europa, África, Ásia, Oceania e América do Norte, a gente, é claro, está na América do Sul, e o nome do server é Okami, né, está aqui até o MS, o atraso e tudo mais, o fuso horário, o local do servidor é exatamente no Brasil, então, a gente clica aqui para entrar em Hogwarts, e é claro, todo em português, mano. Ah, galera, esse jogo está ótimo, vamos ver. Ah, galera, Ah, galera, Eu queria que eu não tinha que esconder quem eu sou, eu queria que existia um lugar onde eu perguntei. O que foi isso? Olá? Oh, galopim gorgons, que pequena sala. Quem é você? Rubius Hagrid, no seu serviço. Eu vou abrir a carta aqui com o gordo, como é que chamou? Hagrid. Hagrid. Eu devo ter a mesma idade do Hagrid, né, a todos os possíveis alunos, possíveis. Temos o prazer de informar que você foi aceito na escola de magia, feitiçaria de Hogwarts. Assine o seu nome para confirmar a inscrição. Então, vou botar aqui, Zig Potter. A experiência foi... Hum... Parece que eu fui um pouco mais rápido para você. Bom, vamos ver a sua lista. Bom, aqui, galera, a gente começa tocando com o nosso guarda-chuva na parede, para liberar, né, o caminho da parada. Vamos ver o registro de tarefas. Toque para entrar. E aqui começa a primeira coisa, né, galera, criação de personagem. Então, a gente não joga com o Harry Potter, nós vamos ser melhores do que Harry Potter. Olha que coisa mais linda, esses presets aqui, cara, muito fofinho, mano. Realmente, esse jogo, eu tinha visto muitos vídeos, né, e acompanhei muitas das coisas que estavam sendo feitas para ele no canal da minha amiga chamada Campelost, galera. Inclusive, ela tá postando muita coisa sobre esse game aqui. Eu não vi mais tantas pessoas realmente empolgadas com esse game, fazendo live e tudo. Depois vocês dão uma conferida, né. Mas, que preset eu vou usar aqui? Já achei. Preciso nem pensar muito, né. Olha lá. Moleque, para mim é só dar o Confirmas. E bora. E olha lá, dava para mexer ou não? Nem sei se dava para mexer mais, cara. Olha lá, dá para mexer mais sim, galera. Nem sei se dava para mexer mais, cara. O que é isso, moleque? Olha lá, dá para mexer mais sim, galera. Então, a gente escolhe um preset e depois a gente começa a trabalhar ele. Pô, assim, né. Hogwarts. É feito para criança, né. É Hogwarts aqui. Então, como é que eu vou mexer aqui? Então, a gente pode mexer nos cabelos, né. Colocar a aparência aí do jeito que você achar melhor, galera. Então, eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Para a gente ver como é que fica, ó. Ele sim, mano. Os fãs de Harry Potter aqui devem estar com, galera. Espera aí, porque minha mão é branca. Agora que eu vi ali, minha mão é branca. Minha mão é branca. Minha mão tá branca, mulher. Ah, não, arrumou. É temporário. Deve ser algum tipo de mágica. E olha aqui que maravilhoso, galera. Aqui ele fala para a gente, né, mexer na tela. Porque a gente tem um sistema aí, né. De exploração até, né. Esse aqui, ó. Beco diagonal. Mano, minha mão tá branca, velho. Loja de varinhas. Madeira de carvalho. Comprimento, 27 cm. Meu Deus, essa mão branca, velho. Olha, essa varinha não deu certo, mano. Muito bom, galera. Pô, tirando a mão branca, minha cara de louco afetado, galera. Isso daqui é realmente uma experiência bem interessante, né. Pros fãs, né, mano. Pô, cada pessoa realmente tem sua, digamos que própria varinha, né. Um tamanho, madeira. Uma flexibilidade ali e tal. Então, tudo que vai acontecendo aqui, galera, é único pra sua conta criadinha no jogo. Isso é legal. Olá. Olá. Você está aqui para um 1 e 2? Ó, o pau já vai cantar aqui, galera. O problema é que minha mão é branca. Tá bom. Galera, esse game, ele é um jogo que eu não posso nem considerar exatamente de turno. Ele é mais um estratégia, né. Um jogo de estratégia ali, que até você pode considerar uma certa ação, né. Mas ele é aquele negócio mais pé no chão, né. Então, você vai fazer suas magias e calculando bem o quanto de mana, digamos assim, você tem. Que chama aqui PM, né. Então, você até pode se movimentar, né. Ó, tá vendo, ó. Trinta vezes ali, né, galera. Pelo mapa, ó. Pra poder ter uma melhor ali, forma de agir contra os oponentes, né. Vamos catar a carta aqui, ó. Não, não, experimente usar incêndio. Pra atacar em vários, vários malucos, ó. Então, nós temos as magias pra serem usadas, né. Com áreas de efeito e tal. Então, isso também define quase o lance de você poder errar certas magias, né. Toma. Ó lá. Então, o jogo não é exatamente um jogo de turno. É um jogo ali de estratégia. E, mano, é isso. Jogo de estratégia, movimentação, magia, batalha. É bem interessante, cara. Vamos tacar um fogão aqui, ó. Vamos lá, ó. Incêndio. Vou clicar aqui. O nosso personagem vai ali batendo o Caetano, né. É bem interessante. Então, ele é um jogo de cartas até então, né. Só comigo, né. Só comigo, Azica. Ó, a magia é chamada Ventus. Foi adicionada na minha coleção uma carta do tipo épica. Então, olha que legal. A gente vai juntando cartas pra montar, digamos, até o nosso deck, né, galera. Hum, onde eu vou colocar você? Pessoal, lojal e modesto. Tudo lá, eu vejo. Galera, dá uma certa emoçãozinha, né, de ver um personagem ali que até lembra um pouco eu, passando por esse teste, né. Ruffly Puffy vai adorar isso. Selecione a tua equipe. Que? Ruffly... Ruffly Puffy? Que isso? Ufa-lufa? Ufa-lufa isso aqui? Será que eu tenho a ver com lufa-lufa? Isso aqui realmente é muito legal. Ter essas experiências de um você participando de Harry Potter. Mas a gente pode trocar aqui se eu quiser, né. Eu posso reconsiderar. Mas o meu é o Luffa-lufa. Luffa-lufa é de quem? Quem que é do Luffa-lufa, galera? O cara dos animais fantásticos. Eu vou ser Luffa-lufa ariano. É isso, galera. Se o chapéu disse, é o que eu vou ser. Tem certeza que quer ser Luffa-lufa, louco? Só pode ser colega de quarto com alunos da tua equipe. A galera que tá jogando que eu conheço não é Luffa-lufa ariano. E agora? O Nando não quer que eu jogue com ele. Eu vou jogar sozinho. Vamos ser Luffa-lufa ariano. Ae, salve Scamander. Tamo junto. Ae, a galera falou, galera, que o pessoal da live falou que a galera que escolhe ali o seu... É... Sua casa, né? O time e tal. A única coisa é que a gente não vai poder dormir juntos, né? Se não for do mesmo, mas a gente vai poder jogar o resto do game juntos, né? Então aqui, ó... De quiquinha, né? A gente já tá realmente dentro do jogo, ó. Dá pra ver outras pessoas aí, né? Que estão jogando também. E aqui a gente já começa até a fazer realmente parte de exploração, ó. Você pode falar com os quadros e tal. Mano, que joguinho bonitinho, cara. E aqui a gente chega até num dos modos mais interessantes do game, que é exatamente o PVP, né, galera? Então a gente dá um emparelhamento e vai lutar contra outras pessoas mesmo, né? Então é o jogo, além de tudo, RPG online, né? Ó lá. Rapaziada, tudo olhando. E agora é a hora do X1, doidão. Vamos ver pra cima. Então já vamos sacar do Troll aqui na minha frente, ó. Pra me proteger. Pega ele, Troll. Enquanto ele fez um monte de aranha velha. Mano, mas é um monte de aranha e o Troll tá... Tomando. Spiders. Spiders. Eu vou tacar em um raio aqui, ó. Já pega nele também, galera. Agora ele tá se feirando lá com as minhas aranhas. Ai. Vou sair andando aqui, ó. Tem que tomar cuidado pra não andar muito. Porque acaba, né? Troll. Troll. Troll contra Troll. Bora. Troll. Troll contra Troll. Bora. Troll. Incendio. Incendio. Tome-lhe. Troll. Inflatadores. Troll. Meu Deus, velho. Do nada no PVP você faz o... Seu inimigo virar um gordinho. Virar uma bola e sair voando, velho. Que louco. Ainda bem que o cara tem outro dele, né? E é legal que isso aqui, galera, ó. Mestre da Feitiçaria. 55 dias, né? Aqui a gente tem um título. É ranqueado isso aqui, né? Ó. Redes sociais. Então tem ali ó As ligas né Que a gente vai subindo e tal Mano é bem legal cara E é um pvp bem competitivo né Até então Porque você tem que não só Ter ali boas cartas pra se usar Mas usar de forma correta E acertar né Então é realmente um joguinho bem feito cara Vai jogar Tchau O que é isso galera Peguei uma carta lendária aqui mano Olha isso velho Uma carta tona hein Que doideira Ainda vimos na época junto Chamado Fênix Gêmeos Frey Você invoca eles pra te ajudar nas ideias Olha que doideira galera E aqui sim né Nesse gacha a gente chegou no re-roll Aí do jogo né Então Muita gente em vários jogos gachas Nesse estilo aqui Iria ficar re-rolando Tendo que criar conta Passar por todo esse tutorial que eu fiz Pra fazer isso daqui E nesse jogo é de graça né Então Tem umas cheerlists aí Que a galera tava falando de quais cartas São melhor pra você começar né Mas Você pode até começar com aquela Que você achar mais interessante Mas eu acho que vale a pena Se for realmente se dedicar ao jogo Saber quais são né Eu acho que mano Tem cartas muito legais galera Vou jogar mais uma vez Pra gente ver o que que sai A Vada Kedraba não é lendária Mas tava ali velho Ela é tipo sombra Olha a nossa época Olha essa galera Essa parece ser legal hein Olha essa é uma magia que eu acho legal viu Esfera de água lendária Esfera de água lendária Então tem um controle Mais um dano legal né Então essa carta aqui Eu acho uma carta interessante Pra começar Então eu vou ficar com ela galera Valvo Dumbledore Tá usando né Bom eu vou terminar o vídeo por aqui galera Porque daqui pra frente A gente vai descobrindo E ganhando muito mais coisas Habilidades Fazendo várias outras brincadeiras Então o jogo vai ser cheio De coisas pra você fazer Tanto solo Quanto com amigos né E essa é a parte mais legal Porque é um jogo completo né Online aí Então RPG online No estilo Estratégia né galera E até com um pouquinho de ação né Olha que legal Aqui a gente pode sair voando Com as nossas vassouras Cara E aí moleque Bruxo bom é bruxo que voa Olha no horizonte E aí vai ser um jogo Não esquece o likezão Pra fortalecer E aí vai ser É nóis galera Vamos jogar um Magic Awakening Link do download do game Tá aí ó Em algum lugar né Ave Maria Ó que lindo Essa Hogwarts tá bonitinha né Nessa visualização aí Venturing into the pool Is a much better way to learn Than sticking your nose In an old book Tchau 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 Tchau